Meu nome é Willia, estou fazendo esse vídeo para falar um pouquinho da minha vida. Sou autista, tenho 33 anos e não sei falar. Entendo algumas coisas, não sei expressar quando sinto dor, não sei informar quando preciso fazer minhas necessidades fisiológicas. Há uma semana atrás, caí, quebrei, minha perna direita, quebrei o fêmur. Estou internado e vou fazer uma cirurgia do mesmo. Estou sofrendo por não saber expressar o que sinto. Dói, eu não sei dizer. Sinto frio e não sei falar. Fico aguardando a hora de ir embora. Eu gosto muito da minha irmã. Gosto de brincar com ela, beijo a pé, sento em sua cama, fico do seu lado e ela fica na minha cama e eu na sua. Assim é a minha vida. Agora estou triste porque estou aqui e nem sei porquê. A perna dói, me coloca uma agulha no braço, me coloca um dispositivo no meu órgão urinário. O que é isso? Não entendo. Mas tudo bem. Eu até ajudo me colocar em essas coisas. Peço a vocês todos que assistirem este vídeo, inscrevam no canal, dê like para me ajudar, porque toda a visualização desses vídeos que vocês verem nesse canal vão me ajudar. Então eu peço a todos vocês, assistam esse vídeo, dê like, assistam outros vídeos nesse mesmo canal, porque esse canal vai me ajudar, porque eu vou precisar muito, eu vou ficar algum tempo sem poder andar, sem poder brincar, sem poder brincar com minha irmã, sem poder fazer aquilo que eu gosto de fazer, que é brincar. Então, pessoal, vocês que assistirem, me ajudem. E agora eu quero agradecer todas as pessoas que estão cuidando de mim no hospital. Desde o médico, o enfermeiro, assistente social, que o assistente social para mim é muito importante, todas elas são super importantes, porque elas têm cuidado de mim, têm visto a minha necessidade. Toda a direção, todos aqueles que estão do funcionário, todos os funcionários, daquele que limpa, daquele que me traz as coisas, eu fico sempre querendo agradecer, mas simplesmente eu mal olho para eles e não sei falar, não sei expressar, mas vocês podem me ajudar, expressando apenas um segundinho para me inscrever nesse canal, me dar like, ver alguns vídeos. Lembre-se de vocês, alguns, muitos de vocês, talvez conheçam ou tenham em casa uma pessoa como eu e minha irmã. E se não tiver, agradeça muito a Deus, porque eu vivo sem saber até que dia eu vou poder expressar aquilo que eu sinto, para quem eu amo. Muitas vezes eu quero segurar a mão, muitas vezes eu quero beijar, e às vezes as pessoas não me entendem. Eu olho, mas não sei falar. Eu olho, mas não sei falar.